Tá agora, vamos embora, viu? Que é caveira! É, levou com um monte de tempo, beleza? É, levou aqui de novo, fazendo essa depois da São Silvestre. Essa já é a primeira corrida do ano. Fui o primeiro treino com o Alexandre. Foi um treino maravilhoso lá na beira-mar. Entendeu? Tirei-me um monte. E agora estou aqui fazendo treina com meus amigos e minhas amigas. E eu vou botar para quebrar hoje. Não tem boquinha não. Comigo é só vapor. Valeu! Melhor, melhor! Melhor, melhor! Melhor, melhor! Marinho, melhor! Olhos da prova! Lá! Lu, lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí